No caminho de Damasco E os milhões arrebentou, arrebentou Queres ser livre como eu? Faça a vontade do meu Deus Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar Queres ser livre como eu? Faça a vontade do meu Deus Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar Não importa como é, como está sua vida É Jesus que lhe convida, quer mudar teu coração Ouça agora meu amigo, o que eu tenho a lhe dizer Este mundo não tem nada para lhe oferecer Tudo aqui é passageiro, isto tudo é ilusão Mas somente em Jesus, encontramos a salvação A salvação Queres ser livre como eu? Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar Queres ser livre como eu? Faça a vontade do meu Deus Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar Queres ser livre como eu? Faça a vontade do meu Deus Quer ser livre como eu? Faça a vontade do meu Deus Faça a vontade do meu Deus Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar Queres ser livres como eu? Faça a vontade do meu Deus Jesus te chama, Ele te ama E vida eterna quer te dar E vida eterna quer te dar